Qual o assunto mesmo? Que é vencer na vida. Muitas vezes a gente se considera vencedor e às vezes isso não tem a ver especificamente com a sua vitória e sim com como você se encaixa frente à vitória dos outros. Você sente, Cortella, que vencer na vida é algo muito pessoal, subjetivo ou tá ligado ao meio? Não, ele tem uma subjetividade de um lado, mas ele não é exclusivo. Eu tenho, por exemplo, alguma concepção do que é pra mim, né? Mas eu não necessariamente tenho isso sozinho. Eu tenho com outras pessoas, com outra história. A gente vive numa sociedade que considera que o sucesso, muitas vezes, é você ser célebre. Em outros, é você ter algum produto, alguma obra que seja célebre e que você seja anônimo. Se você imaginar o Dalton Trevisan, ele não dá entrevista há décadas. Se você imaginar alguém que escreve, portanto, que se expõe e que não quer aparecer, exceto pela sua obra, é uma consideração sobre o que é sucesso. Há outros que nada fazem, ao contrário do Trevisan, e aparecem o tempo todo. Que é o nosso caso aqui. É o nosso caso. É gente que tem a profundidade de um pires. Nossa, quase. Portanto, essa condição hoje é uma condição muito relativa à possibilidade. Agora, eu tenho clareza. Há um grande escritor gaúcho chamado Aparicio Torelli, que muita gente chama de Barão de Itarareca, e ele dizia que a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A escolha sobre o que é sucesso não é o que você vai ter ao final. É como é que você construiu o teu caminho até chegar lá. E essa é uma possibilidade. Para alguns é a fama, para outros é a honra, para outras pessoas é o acúmulo material. Mas vou te contar uma coisa que meu avô dizia, você nunca viu um carro fúnebre e atrás dele um carro forte. Falando de sucesso em geral mesmo, talvez tenha um pouco a ver com esse lance de provar que você teve sucesso, de você poder esfregar na cara, né? Então, eu faço uma distinção, às vezes, há uma diferença entre ser importante e ser famoso. Por exemplo, há muita gente na nossa vida, na nossa história, que ela é importante, mas não é famosa. Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, um parente, alguém que um dia impediu que você entrasse em desespero. Essa pessoa é de uma absoluta importância, mas ela não é famosa. E tem muita gente que é famosa e não tem a menor importância. Eu tenho um livro que tem uma pergunta na capa que eu gosto demais, que é, se você não existisse, que falta faria? Isso é, qual é a tua importância na vida que não se restringe a uma mera fama? Porque a fama é evanescente, ela passa, ela sai que nem fumaça, né? Mas a importância é o que fica. Mas você sabe que, eu acho que talvez, uma coisa esteja ligada à outra, né? A questão da importância. A importância não somos só nós, o conhecido que constrói. A importância está de que maneira a gente toca no outro. Então, eu sofro num problema de baixa autoestima, onde acontecem várias coisas interessantes, as pessoas me consideram famosa e, para o âmbito geral, eu sou uma pessoa de sucesso, eu não consigo me considerar assim. E até as pessoas que têm relativamente menos sucesso do que as pessoas que estão falando sobre mim, eu considero elas mais importantes, assim. Eu não consigo ver tudo o que está acontecendo e falar assim, não, beleza, eu mereço. Eu considero absolutamente necessário. Uma das coisas que impede a estagnação... Nossa, eu me sinto tão melhor já. Mas é verdade. Uma das coisas que impede a estagnação, isto é, que você pare a tua trajetória de construir a tua vida, a tua obra, é você achar que você é menos do que aquilo que você pode ser. E não aquilo do que você deve ser. Porque achar que você é menos do que deve ser, muitas vezes é arrogância, petulância. Mas você supor, e eu também, que a gente é menos do que pode ser, é um impulso. Não é casual que a banda de rock mais importante da história tenha sido fundada em 1962 e até hoje esteja no circuito com uma música chamada I Can't Get It, No Satisfaction. E nesse sentido, não é casual que dois caras que têm 74 anos de idade... Ainda estão aí na estrada. Um deles, Mick Jagger, com aquela boca pornográfica, continua saltando, pulando e reproduzindo pelo mundo afora. Kissy Richards, que é a negação da medicina, ele é a prova concreta de que a medicina falha. Ele é a minha única esperança. Ele nega tudo que a ciência afirma sobre um ser vivo, permanecendo vivo. E funcional, trabalhando. Dois velhinhos como eu, de 74 anos de idade, continuam cantando, pulando e dançando. Nessa hora, o que é sucesso? É fama? Imagina. Dinheiro? O que é isso? Sucesso é a capacidade deles de não envelhecerem, de ficarem idosos, mas não ficarem velhos. Aí vem uma contradição. Eles colocaram 2 milhões de humanos na praia Copacabana em 2013, naquela turnê. Só um ser humano pôs mais gente na praia, que foi o Papa Francisco, que colocou 3 milhões de pessoas. Isso significa que o que as pessoas estão buscando, você pode encontrar em vários lugares. Seja numa mensagem religiosa, seja numa mensagem como aquela que traz o rock. E é importante estar insatisfeito, ou pelo menos se questionando o tempo todo, como o PC diz que faz. A gente pode dizer que o contrário. As pessoas que ostentam e que falam sobre o seu sucesso, elas estão essencialmente erradas. É, porque fala muito... A gente vê o Instagram, por exemplo, né? E é só assim, até o ambiente que a gente vive, que a galera que está no YouTube ali, estão tentando parecer cada vez mais famosos. Parecer, mas mostrar que estão conseguindo muitas coisas. Mostrar esse comportamento de prosperidade, de ostentação. Ninguém mais posta foto do prato do Marinex com arroz e feijão. Aquilo que você posta é o teu bem diferencial. Quando eu era menino em Londrina, o bem diferencial era a gente ter um isqueiro zippo. Mais adiante, nos anos 70, era ter um tênis de uma marca X. Se você olhar, qual é o grande bem diferencial hoje? A foto no Instagram de uma coisa inédita. Eu fiz uma, há um tempo atrás, e é verdade isso. Uma hashtag era Vida Normal é Da Hora. Ah, eu faço isso no Natal também. Muito, muito, porque as pessoas realmente se sentiram um pouco mais representadas que as pessoas hoje. Elas não têm acesso àquilo que o outro vende como um mundo perfeito. Mas o mais louco dessa história toda é realmente esse cara inspirar e tornar aquilo como uma meta. que se torna cada vez mais inatingível. Há um grande teólogo do século V, um africano do Norte da África, que viveu na Europa, que é chamado de Agostinho. Agostinho de Ipona. Agostinho tem uma frase que eu gosto sempre de trazê-la à tona, que é não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem só lambe o desenho de um pão. Ah, sim. Isto é, quem fica só na aparência. E quando você fala desse desespero pela fama, ele é forte. Afinal, é uma sociedade cada vez com mais gente, com mais possibilidade de você ser anônimo e você se destacar, você tem algumas possibilidades. É claro que o mundo digital ofereceu essa possibilidade para algumas pessoas dizerem eu estou aqui. Mas em grande medida, o mundo digital, ele é tão expressivo que uma parte das pessoas, o máximo que ela consegue fazer é como fazer o náufrago em outros tempos, lançar uma garrafa no mar para ver se alguém achava daqui a 20, 30 anos. Nesse grande mundo digital, parte daquilo que se tem são essas garrafas jogadas. E é claro, a imagem, essa instantaneidade, ela é muito evanescente. Ela vai embora. E eu tenho um grande temor que a gente seja capaz de colocar como ideia de sucesso apenas aquilo que é passageiro. Isto é, aquilo que é extremamente veloz na sua capacidade de se dissolver. E eu gosto muito de imaginar gente que é importante. Agora eu quero voltar a uma coisa que você dizia antes. Quando você é importante, até a palavra gostosa, é quando alguém te leva para dentro dela, te importa. Afinal de contas, aquela pessoa importante é aquela que quando ela se vai, ela continua com você. Carlos Monde Andrade tem um poema em que ele diz Ando inclinado para o lado esquerdo que carrego no coração todos os meus mortos. Essa ideia de você ser levado por alguém mesmo depois que você se vai fisicamente, eu acho que isso é sucesso. Eu acho que não há sucesso quando você apenas é célebre. Há sucesso quando você, ao partir, e nós partiremos, faz falta. Você como filósofo já, junto ali com o Pondé, com o Leandro Karnal, essas pessoas que já não são mais respeitadas, você observa na internet alguma chance de surgir novas pessoas assim, que podem ser mais perenes? Se elas forem decentes no que farão, sim. Que elas tenham ideias próprias, que elas não façam a pilhagem das ideias alheias. Porque hoje há muitas coisas no mundo da internet em que as pessoas aproveitam aquilo que já foi produzido por outro, aquilo que foi acumulado durante anos e anos de leitura. Mas isso não é subir nos ombros gigantes? Eu não acho que isso signifique... Quando o Newton diz, enxerga o mais longe, porque subiu no ombro de gigantes, ele subiu no ombro, ele não pegou a cabeça do Leonardo da Vinci. Claro, entendi, entendi. Ele não pegou as ideias do Leonardo da Vinci e começou com elas ter algum tipo de retorno. Ele não foi alguém que se beneficiou do que não era dele. Eu não tenho a menor dúvida de que o mundo da internet, o mundo digital, ele colabora e colaborou muito para que a filosofia, por exemplo, como área, pudesse eclodir. Hoje, mais de 40% das pessoas que leem os livros que eu escrevo têm menos de 20 anos de idade. Aqui eu devo isso a uma difusão das ideias. Aqui é que eu perco com essa questão o fato de que nós, aqueles que lidam com isso, muitas vezes, somos rapinados por pessoas que aproveitam o novo tipo de plataforma não para uma conversa, mas para ela ter uma atitude que é destrutiva. O pensamento está tão exposto e tem tanto material do Cortella que se você coloca isso num computador e pede para ele sair dando palestra, o cara encontra os temas e consegue. Uma coisa é fazer citação. Se o cara decorar o Cortella... transformar aquilo que é o meu negócio no negócio dele. E é difícil também você fazer o registro do teu pensamento também, né? Olha, não necessariamente, porque agora a gente tem algumas tecnologias como vocês também colocam. Por exemplo, eu vou ter em breve o canal do Cortella. o cara conseguiu encontrar um ponto exato para fazer propaganda. A gente força a barra dos merchan que é o publicitário. O canal do Cortella tem a finalidade de ordenar isso que você dizia que está disperso, mas que não atinja o direito intelectual de propriedade. Está registrado ali. Agora, se alguém falar algo parecido, você fala, olha só, acessa esse link aqui. Até para também evitar um outro fenômeno que acho que isso acontece com pessoas muito célebres e que é de atribuírem a você algumas ideias que nem são suas. Tem várias coisas. Isso acontece. Por exemplo, tem o fenômeno da Clarice Lispector. A mais absurda que eu já tive como atribuição a mim é uma frase que é maravilhosa e que se você olha na internet aparece como da minha autoria que é a vida é muito curta para ser pequena. Que é uma frase magnífica, mas ela é do Benjamin de Israel, que é um grande jurista do século XIX. A mim foi atribuída uma frase eu comeria ela, nunca falei isso. Nunca eu soube. Nunca falei isso. Nunca um gaúcho diria uma coisa dessa. Nunca falei isso. Exceto na televisão. Respondi processos, mas nunca falei isso. Me foi atribuída e eu estou até hoje respondendo. Não é verdade. Eu sou apenas uma piada e eu realmente falei isso. Mas olha, Cortel, não se preocupa a respeito de roubar o teu pensamento porque os pensadores da internet são Cauê Moura, Rafinha, basicamente, que você se queira. Eu soube, é uma coisa inacreditável. Você não corre risco nenhum. Eu não sei de onde vem a decadência, se é do meu sucesso ou do vosso. É terrível, é terrível, é terrível. A decadência é que as pessoas não querem mais, não querem mais ler texto do game. Não querem. Ah, querem sim. Você quer ver um exemplo? Hoje, você entra no Olivaria, você tem um menino de 14, 15 anos de idade comprando livro de 500 páginas que vai atrás do Game of Thrones, ele vai atrás do Harry Potter, ele vai atrás de livro de vampiro. A inversão maluca é que, por exemplo, nós tivemos no Dia das Mães, o presente mais dado para as mães foi lápis de cor, para elas ficarem pintando mandala. A mãe de 40 anos sentada pintando uma mandala à noite e o menino lendo um livro de 400 páginas. Surreal, né? Certo. É uma inversão completa. É mais surreal do que uma coisa que eu acho curiosíssima. No mundo de mudança, alteração, de velocidade, as pessoas falarem de futuro fazendo cerveja em casa. Nós demoramos séculos para comprar uma cerveja pronta. Poder sair pronta. De repente, a cerveja artesanal se tornou símbolo de modernidade ou fazer pizza em casa. Para quê? Você já imaginou? Tem pizza em três na quadra. Essa vida ao futuro não jogou para o século XIX. Agora não é tão estranho pensar na sociedade sendo cada vez mais conservadora, com as ideias anticorras. Mas é claro. Logo, nós temos algumas religiões hoje que elas não são nem pré-modernas, elas são pré-renascentistas. Elas reinstalaram a ideia de demônio, o sucesso para alguns, aquilo que se chama de teoria da prosperidade e teologia da prosperidade, ela é marcada pela noção de sucesso, de êxito, como sendo aquele que porque é abençoado, ele terá então acúmulo material. E é curioso isso, porque de repente, o que voltou no século XXI? Além do vinil, da cerveja feita em casa, voltou o demônio. É, o demônio está muito pequeno de situações que não é brincadeira que eles estavam fazendo, mas de ideias que são pré-renascentistas. Queimar as bruxas, pegar as pessoas que não pensam como eu, reinstalar a ideia da fogueira para quem tem noções diferentes, trazer à tona os livros que precisam ser excluídos e queimados. Isso aí é algo que não dá para pensar. Olha só o que aconteceu comigo no Twitter, alguns meses atrás. Tinha um cara lá e tal, ele me chamou porque ele queria fazer uma disputa de boxe. E beleza, até aí tudo bem, tem uns caras que não gostam de mim, mas ele queria porque ele queria vencer um ateu, porque ele se considera um cara das cruzadas, mano. E daí eu fui lá ver e tentou... Mas ele foi gentil porque boxe ainda você tem uma amenização. É, porque ele não queria apanhar com a mão seca. Se ele fosse de fato alguém que tivesse tanto ódio de você, seria MMA, não sei o que eu. Pois é. Essa questão é uma questão muito séria. Quando alguém te desafia para uma luta de boxe, se ela for virtual, é gostoso, é até um desafio meio simulado, mas quando é uma coisa séria, que a pessoa diz se eu te pegar na rua, isso começa a ultrapassar a divergência e passa... Mas está acontecendo. Claro, claro que está acontecendo. Mas não deve. Agora, acontecerá se nós admitirmos que isso é possível entre nós. Se a gente chega e diz não, nós não podemos ter, não teremos. E homens e mulheres de bem, olha que frase, parece feia, né? Eu tenho medo. Homens e mulheres de bem precisam se juntar para impedir essa discussão. Nessa hora, não é um discurso só, não. Porque quando alguém indica que ele vai te amassar, te excluir, te segregar, porque você tem uma orientação sexual diversa da dele, que você não tem religião ou tem uma que ele não gosta, que você vota em determinada pessoa, né? Isso é inacreditável. Outro dia me perguntaram, você votaria em tal candidato? Eu disse, olha, não e tenho certeza que ele também não votaria em mim. O que nos coloca numa condição de equilíbrio. Eu não quero que ele desapareça, eu quero que ele dispute dentro do processo. Por isso, para alguns, o sucesso é ser presidente da República, para outros, é ser o principal campeão da Copa, para outros, é estar nas Ilhas dos Barbados. O Cortella, ele sacou que estava acabando e aí ele falou, vou fazer um final. Você tem que fazer um grande final. É o negócio. O que é isso? A casa dele caiu. Vou ficar olhando esse bruto aqui, eu vou dar palestra. Não, fica olhando. Você fica só meditando, dizendo, o que nós vamos falar agora que parece ser inteligente? O link do canal do Cortella está aqui embaixo nesse momento, também está na nossa descrição. Se inscreve lá. Se inscreve. Clica no sininho da... Clica no sininho para poder receber as notificações e continua com a gente, você sabe, sempre segundo e quarta vídeo novo e às vezes um extra com convidados muito especiais como esse cara aqui. Opa, que bom. Valeu. Tchau.